Padronização Com a padronização, não há mais necessidade do dentista enviar o articulador para o laboratório, bastando enviar os modelos pré-montados. Por meio de um kit de calibração e aferição, a padronização é realizada fixando-se um disco compensador no ramo inferior dos articuladores, de modo que as diferenças tridimensionais que poderiam existir entre eles sejam eliminadas, permitindo assim o intercâmbio de modelos. O sistema de padronização não traz nenhuma dificuldade aos procedimentos de montagem, ou seja, para trabalhar com um articulador padronizado, o dentista e o protético não irão alterar sua forma de trabalho. Legenda Adriana Zanotto